Tem glória de fogo Só tem esse fogo que glorificar O crente manda glória, Deus manda tocha de fogo Se o crente quer renovo, Deus então vai renovar Manda glória, peça e fogo Se o fogo queima, tem renovo Se tem renovo, tem poder Manda glória para o outro que o fogo vai descer Quando o crente glorifica Logo chega um anjo com a faça na mão Pra levar a sua glória Entregar a Deus, ela entra em ação Deus recebe sua glória Envia um anjo com a glória de novo Só que a glória quando desce Deus manda um anjo transformar em fogo Tem glória de fogo aqui neste lugar Só tem esse fogo que glorificar O crente manda glória, Deus manda tocha de fogo Se o crente quer renovo, Deus então vai renovar Manda glória, peça e fogo Se o fogo queima, tem renovo Se tem renovo, tem poder Manda glória para o outro que o fogo vai descer Quando Deus envia o fogo acontece O mistério não dá pra conter A igreja se inflama, o azeite derrama e é grande o poder Deus domina o ambiente Não há quem aguente nem saia do chão O crente vai mandando glória Além de ter fogo, tem vitória na mão Receba! Tem glória de fogo aqui neste lugar Só tem esse fogo que glorificar O crente manda glória, Deus manda tocha de fogo Se o crente quer renovo, Deus então vai renovar Manda glória, peça e fogo Se o fogo queima, tem renovo Se tem renovo, tem poder Manda glória para o outro que o fogo vai descer Sem olhar de fogo aqui neste lugar Só tem esse fogo que glorificar O crente manda glória, Deus manda tocha de fogo Se o crente quer renovo, Deus então vai renovar Manda glória, peça e fogo Se o fogo queima, tem renovo Se tem renovo, tem poder Vamos dar glória para o alto que o fogo vai descer Quando Deus envia o fogo, acontece o mistério, não dá pra conter A igreja se inflama, o azeite derrama e é grande o poder Deus domina o ambiente, não há quem aguente nem saia do chão O crente vai mandando glória, além de ter fogo tem vitória na mão Tem glória de fogo aqui neste lugar, só tem esse fogo quem glorificar O crente manda glória, Deus manda taxa de fogo, se o crente quer renovo, Deus então vai renovar Manda glória, desce fogo, se o fogo queima tem renovo, se tem renovo tem poder Manda glória para o alto que o fogo vai descer Manda glória, desce fogo, se o fogo queima tem renovo, se tem renovo tem poder Manda glória para o alto que o fogo vai descer Manda glória para o alto que o fogo vai descer